Também não gosto não, faz barulho, hein? Tá que foda se esfumando. Mostra o teu, mostra, menina. Mostra o teu aí pra ela lá, Pati. Esse aqui, ó. Mostra, esse aqui no celular. Esse celular. Ela tá sorrindo também, né? É, mas tem muito feio hoje, hein? O que? Olha, olha. O que é isso aí? Aqui, aqui e aqui, ó. Não era espada, não. Não, espada aí é pra rebarulho. Olha, olha. O que é isso? Mostra pra câmera, papai. Mostra pra câmera. Olha, olha. Olha, olha. Tô terminando, ó. Dá pra ver, não. Tá vendo? Olha. A beba conseguiu. O seguranço tá em pé dele, ó. Ele não gosta, tá tá em barulho. Tá terminando? Tá terminando. Ele não tá nem vendo. Vai mostrando pra câmera. Ele não tá mostrando tudo, não. Ele não tá mostrando só o balão. Se você levantar, eu subi, tá ali. Eu não. Eu quero chamar a pessoa. Olha aí, ó. Mas eu dou pra menina lá ou tu quer pra ti isso aqui? O que é isso aí? É um sim. É um sim. Eu dou pra ele ou eu dou pra quem? Eu dou pra ele? Tu quer? Quer? Mostra pro menino. Dá pra mostrar. Gostou. Pronto. Desliga. Pronto. De nada. Tá terminando. Pronto. Pronto. Isso. Estamos certinho. Filmou.